Bom, quero agradecer, em primeiro lugar, o convite que me foi feito de estar presente nesta cerimónia do 25º aniversário da Escola de Educação do Ouro, em PESC. Muito enorme este convite, portanto é com muito gosto e gostoso. Em primeiro lugar, também queria agradecer e felicitar os antigos e atuais docentes, licentes e alunos desta Escola Superior de Educação. E também felicita-los o tempo aniversário da escola. 25 anos da Escola Superior de Educação, quanto a mim, marcaram um marco na questão da formação de pessoas em PESC. Portanto, com a criação das Escolas de Educação, entre as quais as Escolas de Educação de PESC, houve uma mudança de paradigma na questão da formação dos professores da educação pré-escolar, primeiro isso conhecido. Portanto, foi a partir dessa altura em que esses cursos começaram a ter, portanto, uma base científica de nível superior, que, portanto, houve, de facto, uma grande mudança no nível da formação de pessoas em PESC. A Escola Superior de Educação, para além da formação inicial, também contribuía muito na melhoria da qualidade do ensino nas nossas escolas. Através do quê? Porque também foi um núcleo de formação, de personalização e serviço. Ou seja, os outros docentes tinham integrado, ingressado muito nas escolas, como a competição profissional, sem as práticas pedagógicas encarnadas, tiveram a hipótese de regressar à escola através da formação em serviço e adquirir essas competências que não tinham adquirido, portanto, na sua formação inicial. Daí, também, um grande contributo que a Escola Superior de Educação deu para a formação desses docentes e, consequentemente, a melhoria da qualidade dos ensinos nas escolas. Certamente, muitas das ações desenvolvidas nas escolas passaram a ser feitas de forma mais profissional, em que os docentes, de facto, já tiveram uma formação complementar na parte pedagógica, na parte sociocatmica e outras que vieram a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino. Mais uma vez, recordei que eu tenho dois nomes. Do têjo para baixo, são... Paulo Silvãs, obrigado. Do terras para cima, onde eu moro lá no norte, sou o Paulo Vasconcelos, mas é com muito prazer que ouço o meu nome chamado Paulo Sinfés, foi o nome que caiu quando vi uma carta estar no ano em que o Carlos saiu, o Carlos saiu em julho de 90, e eu entrei esse ano de 90, por isso tive hoje o enorme prazer de conhecer o Carlos que esteve a falar lá. Agradecer desde já o convite que me foi interessado para estar aqui neste momento muito importante das Colas para Educação, 25 anos, são muita coisa, são muitos anos, sabemos que por todo o país, por todas as cidades, surgiram institutos superiores, morreram institutos superiores, fundiram-se, alguns deixaram de existir, outros passam problemas muito graves. Mas é muito bom sabermos que este Politécnico, esta Escola de Supereducação e as outras escolas superiores agregadas a este Politécnico, continuam boas, continuam de boa saúde. E que para mandar cartas nesta região, deixem-me só corrigir aqui um pouco as palavras do professor Jorge Raposo, que foi meu professor de música e meu mentor, nos inícios da turna que tivemos aqui na EES há alguns anos, E nós, até falando ali, inter-jembalto do Cemento, até na elaboração desse capote, tivemos essa arte, tivemos essa oportunidade de podermos dizer vai ser assim, não vai ser assim, vai ser a dada mais comprida, vai ser a dada mais curta, e não sequer recordar os problemas que deu o tamanho da Yaba. São problemas passados, mas concluiu-se, foi um capote que muito nos ouviu, muito nos identificou, e que muita honra nos trouxe quando nós o colocávamos sobre os homens. Só também recordar com muito honrado, com muito amor e muito carinho, muitos dos meus professores que estão aqui aceitando. Recordar também com muita saudade muitos dos nossos professores e muitos dos nossos colegas que infelizmente já não estão dentro de nós, e que fizeram parte do cunho, fizeram parte da personalidade que foi criada em nós. Nós chegamos em São Paulo com 18 anos, autenticas crianças, e os docentes da ES têm esta enorme função, que é escrever em nós aquilo que nós vamos ser no futuro. Eu estou a crer que existe uma diferença muito grande no Estado de todo e do destino, certamente, mas eu não concordo muito com ela. E quem trabalha no terreno, e quem liga com colegas oriundos das universidades e oriundos das ESs, das escolas, sinto que há uma diferença no trato, no trabalho, na forma de entender na escola. Pode ser uma emoção minha, mas é uma opinião minha. Eu senti isso, eu senti isso nas escolas que eu mandei, sempre lá na dor do sul, desde com a escola até cinco anos, onde sou efetivo neste momento, e por todos os percursos que profissionais que tive, na coordenação da educação dos adultos de vários anos, e depois vai estar na coordenação de medores, que também fiz parte, e agora resolvi voltar à escola o tempo inteiro, para dar algo sem porcento, porque me tive sempre muito ligado à atenção de adultos, que estão sempre no meio tempo na escola. E neste momento estou com as coordenações do plano tecnológico, e não me deixam voltar a trabalhar sem porcento, a lecionar, que certamente é aquilo que nós gostamos muito. Mas, o que eu sinto é que os meus colegas oriundos das escolas de educação, seja Bragança, Viseu, Leiria, Santarém, ou talvez um beijo ou outras, trazem uma personalidade diferente, uma forma de trabalhar diferenciada. Não quero com isto ofender que é entre as universidades, mas é algo que eu noto e registrei este texto do Dr. David Justino, mas nós que estamos no terreno sem rios. Queria também agradecer, aqui em nome do interessante terreno do Sr. Presidente da Câmara, que Beja sempre foi e será uma cidade gravada à louro no nosso coração. Nós que vimos de fora, e quando vim para Beja, ninguém me pergunta porque ainda hoje não sei, também não quero descobrir a resposta. Quando eu concorri, tinha tanta coisa lá na escola de educação do Porto, Viseu, Bragança, Castelo e tantas outras. E, pois Beja vim em primeiro lugar. Pronto. E foi assim de encontrar a Beja. E que, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, agradecer todo o carinho que recebi nesta cidade, todo o carinho das pessoas, todo o carinho da cidade. Esta cidade cresceu muito nos últimos 20 anos. Esta cidade era uma cidade pequena. Era uma cidade onde todos nós nos conhecíamos como nome. Esta escola de supereducação era uma família em que todos nós nos conhecíamos por nome. Agora não sei onde estou cá, mas isto tem outros números ao meio todo o instante. Começámos nas muitas instalações do Quartel de Janeiro, que é que soa lá em cima, e eu fiz aqui só uns 4 meses. Viemos para aqui em Janeiro de 94 e eu terminei em Julho. Portanto, este edifício é totalmente novo para mim. O edifício de supereducação foi indicado lá em 4 meses. Portanto, uma nova casa em termos de edifícios que me diga muito. O que me diz muito são as pessoas. O que me diz muito é o professor João Chapozo, o professor Vico da Arioca, se me permite, o professor Margarida Cilumeira, o professor Marlota, entre outros. Mas tem mesmo pessoas que nós estão aqui. E pessoas que foram o bem ou para o mal nos marcaram. E uma coisa que é muito importante da docência é termos a profita noção de que o erro é muito pedagógico. que, com o erro, sempre é muito. Nesse sentido, recordo aqui pessoas que nos marcaram. Dr. Eduardo Aguileala, Dr. Sayanda, não são pessoas que devemos deixar para trás. São pessoas que terão um percurso conosco e que, de certa forma, nos marcaram para o bem e para o mal, por todos os motivos. Obrigado.